Mototaxista foi de arrasta na Formiga, em São Caetano. Entenda agora. Mas. Compartilhe e comente curta este vídeo. São Caetano, mototaxista foi de arrasta com vários e fica com face desfigurada. Creme ocorreu em área do BDM. Um mototaxista foi de arrasta com mais de 100 na tarde desta quinta-feira, 4, no bairro de São Caetano, em Salvador. De acordo com informações preliminares, ele foi assassinado enquanto estava de serviço, na Rua 3 de Dezembro, na localidade conhecida como Formiga, região dominada pelo BDM, um bonde do maluco. A vítima ainda não foi identificada. O homem chegou a ficar com a parte superior do pescoço, desfigurada pela quantidade de azeitonas que ele recebeu na cabeça. Enfim, deixe aqui seu gostei. Obrigado. 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 Obrigado.